Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo Guilherme Ossi e hoje eu trago pra vocês um vídeo de um jogo de terror E o jogo da vez é o game Outlast, que eu vou jogar aqui no PC, tá? E funciona o seguinte pessoal, eu tô gravando aqui no escuro total, tá? Só tem a luz do monitor na minha frente Tá tudo fechado, a porta tá trancada, eu tô sozinho, eu tô de fone, então assim, se é pra ter susto nós vamos ter agora, tá? Então acho que vai ser bem sinistro mesmo, vai ser bem intenso E queria pedir pra você deixar o like, deixar o joinha, deixar o gostei se você curtir essa ideia, tá? Porque dependendo do retorno, do resultado desse vídeo, a gente traz mais vídeos de Outlast e de mais jogos de terror também Que é uma coisa que eu tenho pensado há bastante tempo pro canal, tá bom? Então vamos dar um novo jogo aqui, botar no normal porque eu não joguei esse jogo, né? Então, vamos ver, Outlast contém violência, sangue, meu Deus do céu Você é Miles Upshur, um repórter investigativo com ambição Tá, então eu vou ter que vasculhar os horrores do Monte Massive para expor a verdade É... eu já tô me arrependendo, cara Eu sinceramente já tô me arrependendo de tá jogando isso aqui, de... De tá no escuro, véio Ai meu Deus Bom, eu tô me formando em jornalismo, então faz bastante sentido controlar um repórter, né? Mas eu não quero essa matéria não, véio Onde é que ele vai se meter? Olha o buraco Por que as pessoas fazem isso, véio? Por que que alguém faz isso? Isso é um manicômio? Ó, já saiu até o sinal de rádio, não tem nem mais, cara Ah, é um asilo É, é um asilo Pra doentes Meu Jesus Ah, eu vou passar mal, galera, nesse vídeo aqui Se eu passar mal, se eu cair da cadeira, você... tudo bem, tá? Vai ficar tudo bem Aí isso, desliga, desliga tudo isso Tá, eu tenho... O que que é isso aqui? Ai meu Deus Eu vou ter que entrar no negócio psiquiátrico Pra expor as coisas que tão acontecendo ali dentro, cara Tá bom Tem umas pilhas E uma câmera com luz Cara, não vai durar nada essa câmera E lá, e lá, começou Esses negócios com filmadora nunca dá certo, cara Ai meu Deus Visão noturna Ai, tem até... Cara, tem até lobo ivando, mano Ai, eu não quero entrar não, pessoal Eu vou ter que entrar, né? O que que tem aqui? Ai, desenho de criança não, velho Sempre jogo de terror tem desenho de criança Tem um PC ali Mas tá tudo travado Tem que ter uma senha Ah, deixa eu ver se eu consigo Abrir de alguma forma isso aqui Será que aqui abre? Ah, tá aberto Usar a câmera Tá, mas eu tenho que cuidar a bateria, né? A bateria dela não é muito longa, não Ah, tá cheio de... O que que é isso? Ah, legal As folhas tão voando Que nem parecem um morcego Que legal Que carro são esses, velho? Isso é carro militar? Velho, tem um monte O que é isso? Ah, tá Vamos ver Isso aqui abre? Não Ah, aqui Dá pra tocar pra alguém? Dá pra tocar nada, cara A minha câmera não vê nada? Tem uma luzinha lá dentro, né? É Mas não vai abrir Nós vamos ter que achar outro caminho, cara É óbvio que a porta da frente Não ia estar aberta, né, velho? Opa, tá torto aqui, cara Vamos passar aqui por baixo Cara, tem até uns andames de obra Ah, que luz forte Meu Deus Tá tudo trancado, mano Acho que eu vou ter que ir pelos andames mesmo Ai, cara, tá tudo escuro aqui Ai, meu Deus Vocês depois... Se aparecer uma coisa atrás de mim Não comentem nos vídeos, tá? Não comenta, não Porque não vai dar certo Eu posso pular Nossa, eu dou um salto Meio nervoso Vai dar certo, vai dar certo Devo conseguir entrar O cara é trancionado Tá muito boa, velho Aqui Tem uma janela Ai, não Não, não Não Ai, meu Deus Ai, caraca Abre a porta Tá vazio Tá Beleza Nossa, olha a TVzona O que é isso? Ó, e alguém entrou ali no meu Steam também Meu Deus do céu Que susto Que jogo desgraçado, velho O que é aquilo? Vamos devagarinho Devagarinho Tá cheio de sangue Ai Ai, meu Deus Não, cara Não, não apaga a luzinha Não apaga a luzinha Tem alguém aqui? Não Tem uma pasta Tá, achei uns documentos Nossa, telefone fora do gancho Que beleza Por enquanto Estamos sozinhos, cara Opa Ah, fecharam o banheiro E se eu precisar ir no banheiro, não dá? Tem alguém ali Eu não tô sozinho, cara Olha Máquina de Coca-Cola Meu Deus Como? Como? Como que eles fizeram isso? Não Não que eu vou entrar Ai, não Que nojo, cara Que isso? E se vier alguém atrás de mim, mano? Desce Aqui abre Não Eles construíram a barricada, cara Tá trancado E aqui? Deixa eu testando as coisas aqui Acho que eu troquei as baterias, velho Tá Abre aqui Ai, meu Deus Que desgraça foi essa, velho Vocês perceberam que eu tenho a reação meio atrasada, né? Calma, 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 calma Eu demoro pra gritar Ah, é só um corpo, calma É só um corpo Ai, são só dois corpos São só dois corpos Tá sem cabeça Meu Deus Mas Cara Tem corpo por tudo Não vai se mexer, né? Ah Você tem que se mexer Não vai se mexer Que péssima ideia, velho Que péssima ideia entrar aqui Ah, ele tá escuro, eu tenho medo Que horas são? 9 e 10 ainda? Meu Deus Vai amanhecer nunca, cara Tá trancado Ah, galera, não quero jogar mais isso aqui, não Me arrependi, na moral Falando sério Me arrependi Eu nem sei pra que eu tenho que ir, cara Tem que ir pra lá, né Lugar mais sinistro, claro que é Tem que ser Tem um banheiro aqui Oi? Tem alguém no banheiro? Que isso? Bateria Opa Por que que tinha uma Bateria no chão do banheiro? Eu não sei, né Cara, esses lugares escuros Eu sempre me arrependo Quando eu vou jogar esses jogos de terror, cara Eu começo a pensar Eu não vou gravar porque vai ser da hora Mas não vai, velho Não vai ser da hora O que é isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Morri? Game over? Meu Deus E quem você é, então? Eu... Eu vejo O Deus, miserável, que você me enviou um apóstolo Ai, não Ele é um maluco É um maluco, velho Eu sabia Que era uma má ideia vir pra cá Eu tô sem a câmera? O mais importante é que eu quebrei algum... Ai, meu Deus Que nojo, cara Eu tenho minha câmera ainda Tem gente sem cabeça Tem gente sem estômago E tem gente sem coragem Que sou eu Preciso entrar na central de segurança Agora, onde é que é isso? Isso aqui é um arquivo? É um arquivo O que é isso? Mais um documento Tá bom Tem um PCzinho aqui também Pequenininho os PC, né? O PC é um monstro, cara Apreitar Não tem nada Tem umas gaiolas aqui Aquilo é... Ah, não Não, não 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 vou Não, não, não Então, galera O que eu vou mostrar pra vocês É isso aí Não vai dar Não 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 O cara da cadeira de roda, não Não Ele tá ali ainda, né? E ele tá se mexendo Oi, moço Tudo bem? Você tá bem, moço? Você tá tranquilo? Vai apagar a luz Ele vai correr atrás de mim, né? Fica aí Oi Pessoal O que vocês estão assistindo? Meio que Meio que a TV não tá funcionando, né? Tem três aqui Nossa O que aconteceu com o seu rosto, cara? Olha esse aqui em posição fetal, velho Por aqui Aqui Abre Ah, tem alguém ali também Ah, tem só uma cabeça ali Melhor dizendo, né? Tem só uma cabeça 9h15 ainda Meu Deus Nunca vai amanhecer Cartão? Cartão de acesso Pro controle de segurança Se eu conheço o jogo de terror Agora vai começar a ver os bichos por cima de mim, né? Calma Tem alguém ali Não tem? Aqui abre Ainda bem Porque eu não queria ir pra lá Olha o cara da cadeira lá O pessoal ainda tá assistindo TV? Tá assistindo TV Feliz, tranquilo, né? Os três estão aqui, pelo menos Que lugar horrível, cara Que lugar horrível Pelo menos eles botam pilha no relógio Tu vai acordar, né? Pô, véi Isso me deu um susto Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Desgraçado Eu não li nada do que ele falou, cara Cara Meu coração saiu pela boca, véi Jumpscare Desgraçado Dos infernos, véi A gente precisa achar central agora Alguém mais quer levantar? Tu Tu quer levantar? Cara Todo mundo morreu aqui, hein? Tem um documento Onde eu guardo, eu não sei Né? Mas, meu senhor Que medo, cara Ai, não Esses elevadores antigos, não Eu consigo acessar? Caiu um cara? Eu não vou perguntar mais nada Eu vou embora Com licença Pode olhar pra trás Segurando LT e RT Enquanto corre Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu não vou conseguir fazer isso Quem é que tem aqui? Ah, tem matel de limpeza Testemunha Ou testemunhe, né? Depende Pode ser um verbo Ou pode ser um substantivo Ai, véi Tá tudo entupido Que horror Esse corredor, mano Eu vou falar uma coisa Pra vocês, tá? Em 2013 Eu joguei esse jogo, tá? Eu joguei, tipo assim Em uma hora dele Eu não lembro quase nada Mas eu lembro que eu não tinha medo de nada E eu virei um covarde Fechou a porta sozinho, né? Quem é que fechou a porta pro tio? Quem é que fechou a porta pro tio? Eu vou abrir a porta Eu vou tomar um susto Oi? Cara, isso aqui eu vou desligar tudo, né? É aqui Vamos fechar a porta Tá Ok Se esconder no armário? Ótimo Se precisar Agora eu vou sair do armário Sem piadinhas, Gui Desculpa Destravar as portas principais Não parece uma boa ideia Ah, eu sei Mexer nisso? Vai demorar Olha pra trás, pelo amor de Deus Vai me dar um susto, vai me dar um susto Ai, Jesus Se esconde Olha o tamanho do bicho Para de respirar, cara Vai embora Vai embora, cara Será que eu posso sair agora? Vai embora Sumiu Sumiu, cara E agora? Aqui são quartos, né? Quarto grande? Tem um corpo, como sempre Para pegar isso aqui, velho Ah, mano Eu estou todo Cagado, velho Não abre aqui Vamos trocar a bateria Tem que ser para o outro lado Eu vou ter que descer as escadas, né, cara? O gerador está lá embaixo Ah, eu não sei o que é pior Se é ficar no escuro Ou a visão noturna, velho Ah, alguém saiu daqui Vamos descer Ai, que nojo Tudo aguado E o pior Eu vou fazer barulho andando Vou se espreitar aqui no canto Mais um documento Para onde? Saltar por cima de algo Pressione Quer que eu pule aqui? Claro que quer que eu pule aqui, né? Opa Vocês ouviram? Quem está aí? Ai, que susto, cara Ligue as duas bombas de gasolina E o interruptor principal Para iniciar o gerador Só achar as bombas de gasolina Ai, Jesus Ah, claro que tem corpo Claro que tem corpo, velho Aqui, abre Não Aqui Aqui Uma das bombas de gasolina Fazendo barulho demais, cara Tá vindo Eu não sei onde é que eu estou Manda Ele vai me pegar Ele vai me pegar Ele vai me pegar Não Espero que ele não me encontre Vai embora Beleza Ele destruiu a porta, né? Ele destruiu E pra cá O que é que tem? Abre essa porta aqui Eu ouvi alguma coisa Peraí Eu tenho que pensar Onde eu vou me esconder Aqui atrás Esconde aqui Espera 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 Onde está vindo Ai, graças a Deus Ai, graças a Deus Ele foi embora Foi Tá acabando Minhas pilha, velho Tá Falta uma coisa ainda Tem a bomba Será que agora É aquele lá do meio? Interruptor principal Para iniciar o gerador Tá, mas cadê o interruptor principal? Não é isso? Não Nós vamos ter que procurar Aqui de onde a gente veio Não é pra cá Ai, meu Deus O capeta está ali O capeta está ali E ele quer acabar comigo Eu vou me esconder Que nem o covarde que sou Ai, mano Eu não quero mais fazer isso Tá tão perto E eu não posso fazer nada contra eles Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Vai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas, senhor O que é aqui? O que é isso? Para bailar La bamba Para bailar La bamba Eu necessito Uma boca de graça Uma boca de graça Para lhe partia E arriba E arriba 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 Por ti sere Por ti sere Por ti sere Ele me ouviu Na água Não Eu não estou aí Não Me pega Onde é que é? Ali Tem que ser ali Tem que ser aqui Sala elétrica Vem aqui Vem pilha Sala elétrica Para cá Meu Deus Espero que seja aqui Pelo menos Estão me dando pilha Vamos lá Acho que esse não fez barulho Dá para se esconder Se eu precisar Acho que não Acho que não vai vir ninguém Acho que está de boa Ai velho É a dança do machixe É a dança do machixe Eu vou me esconder Esconde e fica Ele está ali Espero que ele não tenha poderes Paranormais Senão Vão me pegar Fica aí Por favor Solta o fantasma Vou te mostrar o fantasma Acho que saiu Ele vai ter que vir por aqui Para lá Ele está indo para lá Devagarinho Batatinha frita Um Dois Três Tem para lá Não deve ser para lá Tem que ser aqui mesmo Ele entrou na porta Né Tá Então vai dar certo Não Liga O cara está vindo Me tranquei Já era Estou morto Sobe 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 Estou vivo Estou vivo Ai meu Deus Tem que entrar na sala Né Os baguletes Que eu até Estou até perdido Veio Acho que é por aqui E aqui Vamos fechar Ah não tem mais porta É verdade Ele derrubou Legal Beleza Vamos apertar aqui Que isso Eu me desculpe Eu não quero fazer isso Mas você não pode ir Não ainda Tem muito Para você Para ver Você vai ver Você O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Ele derrubando A verdade Para os Não O O Os caras tem poder mental O deus deles, cara Ele tem poder de levitação Vai ser impossível sair daqui Meu deus Que local de louco Levanta Descanse em paz Ele não matou seus inimigos Bom pessoal O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado então Desse vídeo de Outlast Deixem o like, deixem o joinha Dependendo do resultado teremos mais aqui no canal Até mais e Fui